O Musical Que a minha boca só encaixa com você Quebrei a cara, tá fazendo falta Aqui na minha casa, aquecendo a minha cama O litrão tá descendo E a cada dose eu tô aqui roendo Preciso confessar um segredo nessa sua boca Eu quero amor, tô com saudade Com vontade de beijar e falar Que eu não aguento mais E essa saudade é só tu que sabes mais Preciso confessar um segredo nessa sua boca Eu quero amor, tô com saudade Com vontade de beijar e falar Que eu não aguento mais E essa saudade é só tu que sabes mais Essa é hit E pra cantar comigo eu chamo o vaqueiro Chega pra cá, Juliana Deixa com o vaqueiro, Juliana E tem que ser meia Achando que não ia sofrer Não ia chorar, não ia ligar Escute nessa história Sem olhar pras horas Já passou da conta e eu preciso confessar Que só bastou um corre pra eu perceber Que a minha boca só encaixa com você Quebrei a cara, tá fazendo falta Aqui na minha casa, que acenda a minha cama O litrão tá descendo E a cada dose eu tô aqui roendo Preciso confessar um segredo nessa sua boca Eu quero amor, tô com saudade Com vontade de te beijar e falar Que eu não aguento mais Essa saudade é só tu que satisfaz Preciso confessar um segredo nessa sua boca Eu quero amor, tô com saudade Com vontade de te beijar e falar Que eu não aguento mais Essa saudade é só tu que satisfaz Valeu meu amigo Júnior e Ana! Satisfação imensa! Até a sua participação mais uma vez no meu CD Aqui é os vaqueiros de verdade Valeu meu amigo Negão Cator, tamo junto meu vaqueiro É na pegada do Vieta Toca Rafa Sacks, bota sentimento garoto Rafa Sacks, bota sentimento garoto Rafa Sacks, bota sentimento garoto Vai, 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 vai Repetando, vai! Toca meu DJ Fabinho Black R-D7-C-D-S Do iniciado de um beijo, hipnotizado nesse teu cheiro Fico pensando na gente e fazendo amor o dia inteiro Tudo que eu queria agora era ser na minha cama Corpo suado, a gente molhado e o quarto em tempo de chama E volta logo, amor, volta, vem pra mim Saudade desse teu gemido no meu ouvidinho Volta logo, amor, volta, vem pra mim Saudade desse seu galopezinho Vai ser gostoso assim na casa do pai Vai sentando, vai, vai sentando E vai ser gostoso assim na casa do pai Vai sentando, vai, e vai sentando E vai ser gostoso assim na casa do pai Vai sentando, vai, vai sentando E vai ser gostoso assim na casa do caralho Vai sentando, vai, e vai sentando, vai Ai, não se pede para o meu parceiro, Caio Gledson Paredão, Cuca, Parentinha, PPF Barça, cabuloso Tô viciado no beijo Fui hipnotizado nesse teu cheiro Fico pensando na gente e fazendo amor o dia inteiro Tudo que eu queria agora Era ser na minha cama Corpo suado, a gente molhado e o quarto em tempo de chama E volta logo, amor, volta, vem pra mim Saudade desse teu gemido no meu ouvidinho Volta logo, amor, volta, vem pra mim Saudade desse seu galopezinho Vai ser gostoso assim na casa do pai Vai sentando, vai, e vai sentando E vai ser gostoso assim na casa do pai Vai sentando, vai, e vai sentando E vai ser gostoso assim na casa do pai Vai sentando, vai, e vai sentando E vai ser gostoso assim na casa do pai Vai sentando, vai, e vai sentando, vai Rádio Sol Marcento FM É onde toca o sucesso do negão cantor Coral Demi Batista, radialista Olha a pegada, olha o swing, olha a batida do forró Olha galego da funerária São Sebastião Eu parei de sofrer, eu parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação Agora eu vou beber, me divertir Quero curtir, vou pro rolê Chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejar, eu vou Bota a pegada, eu vou Vou descer na boiada, beber e amar Pra vaquejar, eu vou Bota a pegada, eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaquejar, eu vou Vota a pegada, eu vou Vou descer na boiada, beber e amar Pra vaquejar, eu vou Vota a pegada, eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer, eu parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação Agora eu vou beber, me divertir Quero curtir, vou pro rolê Chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejar, eu vou Bota a pegada, eu vou Vou descer na boiada, beber e amar Pra vaquejar, eu vou Bota a pegada, eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaquejar, eu vou Bota a pegada, eu vou Vou descer na boiada, beber e amar Pra vaquejar, eu vou Bota a pegada, eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Joga pra cima, vaque! Elite Produções Rádio Soma ZQFM Ô, forrózão Bota a pegada, o forró Som e caixa e acessórios Do meu amigo Cristiano Mix Essa é nossa! Composição Marley Torres E Negão Cantor Por onde anda, meu amor? Que não liga pra saber como é que está, nem onde estou Eu não consegui dormir Porque mesmo estando só, a solidão não sai daqui Você me deixou Mas não vou chorar, vou procurar um novo amor Vamos embora, da vaquejada Ficar sofrendo não me leva a nada No modo louco, vou te esquecer Beija, farra, acorregada e beber Vamos embora, da vaquejada Ficar sofrendo não me leva a nada No modo louco, vou te esquecer Beija, farra, acorregada e beber Vamos embora, da vaquejada e beber Vamos embora, da vaquejada e beber Vamos embora, da vaquejada e beber Que não liga pra saber como é que está, nem onde estou Eu não consegui dormir Porque mesmo estando só, a solidão não sai daqui Você me deixou Mas não vou chorar, vou procurar um novo amor Vamos embora, da vaquejada Ficar sofrendo não me leva a nada No modo louco, vou te esquecer Beija, farra, acorregada e beber Vamos embora, da vaquejada Ficar sofrendo não me leva a nada No modo louco, vou te esquecer Beija, farra, acorregada e beber Grava aí, Marcelo Mico, São Verão Vamos lá, palma de forró Olha a pegada, olha o swing, olha a batida E toca a metaleira, toca a metaleira Barredão GT, SW4 MK Vai, Jô, 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 Jô R, D, S, C, T Tem maturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem visa Pode levar uma queda depois que o mundo gira E você tá aí Aparentemente bem Mas sei que tudo que um dia vai Um dia vem E o dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar E o dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Agora o raqueiro vai judiar Horário em matéria, divulgações Exportagem, pincadão Vigiu o sonho de São Paulo Não é do faredão, faredão do paulista De maturidade da sua parte E trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem visa Pode levar uma queda depois que o mundo gira E você tá aí Aparentemente bem Mas sei que tudo que um dia vai Um dia vem E o dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar E o dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Agora o raqueiro vai judiar Loja Irresistível Organização Lidiano e Batista Alicre em Variedades Tudo é o seu lugar Aqui Mortos Vereador Luiz Soares Alô Zé Moreno Som Tamo junto Lava Jato e Deus de Maragai Fora da Hilton Tax Fora Norivar Tax Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural Pela zona urbana Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural Pela zona urbana Rock, rock, rock Sucesso do Rio Olha Oh, na parda forró Para meu parceiro Juninho e CD Ligua, Zé do Norte RG7C10 Eu na cidade garanto Que ser feliz não consigo Eu só sou feliz no canto Onde enterrei meu umbigo Perto faço o zigue-zague Longe daqui não demoro Não há dinheiro que pague A paz do lugar que eu moro O galo é quem me desperta O jegue é quem me transporta A mão de Deus é quem pinta O verde da minha horta Água de açude tem peixe De cacimbão tem caçote Amanheço bebendo Água de açude Me dá de pote Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural Pela zona urbana Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural Pela zona urbana Eu na cidade garanto Que ser feliz não consigo Eu só sou feliz no canto Onde enterrei meu umbigo Perto faço zigue-zague E longe daqui não demoro Não há dinheiro que pague A paz do lugar que eu moro O galo é quem me desperta O chegue é quem me transporta A mão de Deus é quem pinta O verde da minha horta Água de azul de tempeixe De que assim vão ter caçote Amanheço bebendo água Turmida de pote Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por vela zona Só não troco a minha zona rural Pela zona urbana Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por vela zona Só não troco a minha zona rural Pela zona urbana Alô, xerife, jardel, viana Bora, geloá Bora, meu parceiro, Teté, viana Tamo junto Senegal cantou Vaqueiro cantou E não confunda não Repetor, não Sucesso em viana Bora, Ivan Reinaldo, cabeleireiro Tamo junto Bora, meu patrão, Larisson Repetor, meu rei As novinhas desceram até o chão Essa toca na Hilux Pede vana do meu parceiro Caio Fredson RD7CD E quando eu fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Me deu um chá de cama Como é que não cama nessa safada Uou Todo mundo falou Pra mim não chonar Mas o meu coração chonou Uou É que ela tem fama É ruim o amor Mas é boa na cama Ela joga sem sentimento Ela fica sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Ela senta, senta, senta Senta sem sentimento E se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Ela joga sem sentimento Fica sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Ela senta, senta, senta Senta sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Paredão Cuca Paredinha PPF Coça cabuloso Paredão Luqueta Equipe Cachaça Fábrica de Racha E quando eu fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Me deu um chá de cama Como é que não cama nessa safada Uou Todo mundo falou Pra mim não chonar Mas o meu coração chonou Uou É que ela tem fama É ruim o amor Mas é boa na cama Ela joga sem sentimento Ela fica sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Ela senta, senta, senta Senta sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Ela joga sem sentimento Fica sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Ela senta, senta, senta Senta sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento F.R. Calhas, meu padrão, Ramiro Bora, Renato do Forro, PVC T.I.A. Forro, PVC, bora ali, Marteia Tamaica, meu padrão, Manilson Bora, Cisuzon Lava, Jato, Menin Deus de Marajaiado Para, Reitão, Paifinho Bora, Robson Som, caixa e acessórios Do meu amigo Cristiano Mix Refertor novo do Raquel Cantor Para, Reitão, Paifinho Bora, Robson A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois O passatempo dele era fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama cê dormia pelada E na dele é meia e cobertor É que com ele você tenta comigo Cê chega e senta, tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé diferente Deixa a marca na sua rama E o meu é que com ele você tenta Comigo cê chega e senta, tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que o tapa do roteiro é diferente Deixa a marca na sua rama E o seu corpo quente Toca aí, paredão do pauísta Meu parceiro, Railhane A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Sobre nós dois E o passatempo dele era fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama cê dormia pelada E na dele é meia e cobertor É que com ele você tenta comigo Cê chega e senta, tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé diferente Deixa a marca na sua rama E o meu é que com ele você tenta comigo Cê chega e senta, tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que o tapa do roteiro é diferente Deixa a marca na sua rama E o seu corpo quente Trava aí Marciano Mix, soberano Olha a pegada Olha o swing do Zuzu Açoe, a Zuzu Dessa bandeirada Aí, Jojo, céu Bora, toque é o Mix Cachorrão RD7CD A música Sou ser voa estilizado Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar RD7CD Se tua mãe pervesse o futuro Ela ia ver que homem pra tu sou eu Sei que sou pobre e também não tenho estudo Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu O meu cavalo eu comprei com sacrifício Mas quando eu monto Jesus fala comigo Abre a cancela e deixa o touro descer Que o campeão da vaqueirado é seu filho E o campeão da vaqueirado é seu filho E manda boi que eu quero derrubar Oh, manda boi que eu quero derrubar Oh, manda boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar O bom do mundo é Deus e ele é meu protetor Olha a pegada do vaqueiro cantor Se tua mãe pervesse o futuro Ela ia ver que homem pra tu sou eu Sei que sou pobre e também não tenho estudo Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu O meu cavalo eu comprei com sacrifício Mas quando eu monto Jesus fala comigo Abre a cancela e deixa o touro descer Que o campeão da vaqueirado é seu filho O campeão da vaqueirado é seu filho Oh, manda boi que eu quero derrubar Oh, manda boi que eu quero derrubar Oh, manda boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Oh, manda boi que eu quero derrubar Oh, manda boi que eu quero derrubar Oh, manda boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Bora, meus sócios sinceros Barros Tamo junto Checa-me morto, meu patrão, neném Lojas barata móveis Minha patroa é Diana Lima Grava aí RD7 CDs E Gonçalo CDs Bora, Lima, boiadeiro Bora, Léo, boiadeiro Alicrim, variedades RD7 CDs Levanta cedo pra labuta que tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em toda a humildade A disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha em meu cavalo E a da própria em cima da cela Eu morro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou Colar na vaca errada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Com o pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa me esperar Com o pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa me esperar E mais eu tô perdido Nas burra de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sinéia, força da natureza Mulher bonita e a fraqueza Dos vaqueiros desse mundo É minha sinéia, força da natureza Eu tenho a senha e a certeza Eu vou da conta de você Olha que eu vou, que eu vou, que eu vou Colar na vaca errada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Com o pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa me esperar Com o pessoal e a galera animada Que gostar Vá, re, caça no forró Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo A humildade, a disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo Já tá pronto e em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu trocão Eu vou, eu vou Colar na vaca errada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Com o pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa me esperar Com o pessoal e a galera animada Com o pessoal e a galera animada Com o pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa me esperar E mais eu tô perdido Nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sinéia força da natureza Mulher bonita e a fraqueza Dos vaqueiros deste mundo É minha sinéia força da natureza Eu tenho a senha e a certeza Vou dar conta Olha que eu vou Eu vou Correr na vaca errada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Com o pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa me esperar Com o pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa me esperar Puxa o Paulo Rogério Cunha Bora meu sócio Cícero Barroso Trava aí Marcelo Minhos Bora Cristiano Mix Som em caixa e acessórios Bora DJ Paulo Som ZM Som Paredão ZM Som Abaica Cícero Som Essa é a oferece a toda a minha equipe Família Negão Cantor E a toda a minha família também RD7CD Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela ou zona sul Eu vivo do mesmo jeito E eu sei a inspiração Plantando somente o bem Saiba dividir o pão Nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de pensão Proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem Sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em meu próprio mundo Eu quero é viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam se orgulhar Pois quando se é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas na vida tem dia de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Falouzão pra minha filha Carla Isadora Lá vai caber o patrão Manilson Taca a viriguinha Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela ou zona sul Eu vivo do mesmo jeito Que eu seja a inspiração Plantando somente o bem Saiba dividir o pão Nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de pensão Proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem Sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em meu próprio mundo Eu quero é viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam se orgulhar Pois quando se é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida Tem dia de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá O bom do mundo é Deus E ele é meu protetor Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Olha o pegado, olha o sumigo Olha a vida do raqueiro que entrou Eu sei que tem uma vida de pessoas Na pegada do raqueiro cantor Vamos ver como é que fica Eu sei que tem uma vida de pessoas Querendo meu lugar na sua boca Querendo entrar na sua mente Tentando separar a gente Sei que eu sou todo errado Imperfeito pra você Mas nosso corpo é inseparável Se você for embora é bem melhor saber Se alguém te amar como eu te amei Alguém te arrepia como eu te arrepiei É meu beijo copiado Ou sou eu disfarçado Se alguém te amar como eu te amei Alguém te arrepia como eu te arrepiei É meu beijo copiado Ou sou eu disfarçado Loja Irresistível Loja Irresistível Loja Irresistível Loja Irresistível Organização Lidia Batista Repertório Novo do Roque LB7CDs Eu sei que tem uma fila de pessoas Querendo meu lugar na sua boca Querendo entrar na sua mente Tentando separar a gente Sei que eu sou todo errado Imperfeito pra você Mas nosso corpo é inseparável Mas nosso corpo é inseparável Se você for embora é bem melhor saber Se alguém te amar como eu te amei Alguém te arrepia como eu te arrepiei É meu beijo copiado Ou sou eu disfarçado Se alguém te amar como eu te amei Alguém te arrepia como eu te arrepiei É meu beijo copiado Ou sou eu disfarçado Fazenda José Serapim No Sítio Criolos em Caribe Azul Bora meu patrão Manilson Alô Seu D'Orenço Bora Dog e Elo Mix Vá música Bora Lourival Tax Bora Dailton Tax Eita bregão gostoso Zé Negão cantou o vaqueiro Cantou ao vivo Pra tocar na rádio no pé de pano Do meu parceiro Caio Gledson Cê não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o ódio a ver de navios Cairia perfeito Pra mim Bota na pegada do raqueiro Cantou pra ver como é que fica Lavei Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama Mais feliz do teu cheiro Tá entreiado em mim Deixei ela na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa o amor Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama Mais feliz do teu cheiro Tá entreiado em mim Deixei ela na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa o amor Cê não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o águia vem de navios Cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mais feliz do teu cheiro Tá entreiado em mim Deixei ela na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa o amor Lavei a roupa de cama Mas o feliz do teu cheiro Vai entreiado em mim Desde era uma casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira Dali pro amor Oh, 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 oh Ai, o livro La Fada de Forró Bravo aí Marcelo Luiz RD7C10 E Gustavo C10 A S Divulgações Ai, meu Deus Segura o pique, moçada Zatoca na paredinha RD7C10 E eu e minha namorada A gente tava agarradinho Até que meu amor Bebeu um copo de vinho Ela perde o controle Ela fica animadinha Tá todo mundo olhando A minha patricinha Tá chapada, tá doidona Ela tá descendo até o chão Eu tô pagando o mico Olha que situação E vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo Ela não para de dançar E vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo Ela não para de dançar Amor assim não dá Amor assim não dá Eu gosto de você Você, 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 você 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 Puxo, Fala e Ergulha Cê nega, eu canto Raquer, canto ao vivo Barretão, Loqueta Para Renato Tupão, BBC Eu e minha namorada A gente tava agarradinho Até que meu amor Bebeu um copo de vinho Ela perde o controle Ela fica animadinha Tá todo mundo olhando A minha patricinha Tá chafada, tá doidona Tá descendo até o chão Eu tô pagando o mico Olha que situação E vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo Ela não para de dançar E vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo Ela não para de dançar Amor, assim não dá Amor, assim não dá Eu gosto de você Você, 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 você Eu gosto de você Você, 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 você Eu gosto de você Você, você, você Eu gosto de você Você, 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 você TV Brasil Vaquejada, bora lá Alô, DT Motos Sou meu patrão Chefe Capri Motos Lava Jato E Deus de Marajá E a Gol Eita forroça Eita forroça Eita forroça Quebra macho Puxa o colo Vergonha Bota pra descer Meu patrão Bora meus sócios Sincero Barroso RD7CD Vai em casa a minha cama Tá virando academia Nossos corpos se aquecem Uma troca de energia Entre beijos e abraços A gente se contagia A gente vai se amando Se aquecendo e se tocando E queimando caloria Eu não vou pra academia Houve ordem de estudo Se eu fico saradinho Com ela fazendo amor Eu não vou pra academia Houve ordem de estudo Se eu fico saradinho Com ela fazendo amor Eu malha fazendo amor Eu malha fazendo amor Essa nossa malhação Tá na moda já pegou Eu malha fazendo amor Eu malha fazendo amor Eu não vou pra academia Houve ordem de estudo Eu malha fazendo amor Eu malha fazendo amor Essa nossa malhação Tá na moda já pegou Aqui em Montos Meu patrão E daí o tom Casa do Criador E Casa Ferreira Bora sim Sueliane Com Boniero e Nova Opção Lá em casa a minha cama Tá virando academia Nossos corpos se aquecem Numa troca de energia Entre beijos e abraços A gente se contagia A gente vai se amando Se aquecendo e se tocando E queimando caloria Eu não vou pra academia Houve ordem de estudo Se eu fico saradinho Com ela fazendo amor Houve ordem de estudo Se eu fico saradinho É com ela fazendo amor Eu malha fazendo amor Eu malha fazendo amor Eu não vou pra academia Houve ordem de estudo Eu malha fazendo amor Eu malha fazendo amor Essa nossa malhação Tá na moda já pegou Mas eu malha fazendo amor Mas eu malha fazendo amor Eu não vou pra academia Houve ordem de estudo Eu malha fazendo amor E essa nossa malhação Tá na moda, já pegou GAS Produções e Eventos Horário em Matéria e Rugações Claudio Ney Rugações